Fala minha galera do The Best Bumken, beleza meus amigos? Meus amigos, estou aqui em Minas Gerais No sítio aqui dos meus pais Então por esse motivo não teremos nossa tradicional live aí, né? Sexta-feira Vamos, se Deus quiser, na semana que vem voltar aí com tudo, tá bom? Tiramos esses três diazinhos aí de folga, como eu falei no vídeo passado Porque daqui pro final do ano agora é só pauleira Temos muitas ninhadas aí pra nascer Nessa semana agora, na terça-feira ou quarta Vai nascer uma ninhada muito almejada aqui por todos nós Vai ser um mix aí de sangue do King Wonka com o Berzila, né? King Wonka, pra quem não sabe, é o cachorro que o Lucas Pitkin Todos lá nos Estados Unidos O filho dele, que é o Tripper, cruzou na Era Era é filho do Berzila com a Madri Cadela muito bonita, a Era é a cara do pai dela, do Berzila Então é um sangue bem bacana Uma abertura de sangue aí A gente espera que dê muito bom, tá bom? Quem quiser, nós temos que fazer a reserva, tá bom? Vai nascer agora terça-feira O meu telefone, galera, fica assim na descrição do vídeo Quem quiser, entra em contato aí que a gente vê O que pode ser feito Tá bom, Leandro? Como é de prática, fala logo o valor pra gente não perder tempo, né? Pra todo mundo aí ser mais objetivo possível O valor da primeira escolha é R$6.000,00 e o restante R$5.000,00, tá bom? Coisa boa, galera Pra quem quer, pô, Leandro, estou precisando de um padriador, uma matriz top, essa é a hora, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, aí, ó Repleto de laranja Vamos fazer aqui a nossa festa junina hoje Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Paraíso, a gente tem o nosso sítio lá em Itaboraí E tem esse sítio aqui em Minas também Né? Aqui é a horta Temos limão, temos tangerina Porcã Aqui, galera Pra esse final de semana A gente molhar Molhar as palavras aí O choppinho Tá ali O barril Olha aí, galera Bem bacana aqui, ó O que é que vamos ter? Deixa eu mostrar pra vocês aqui O pernil Ali, galera, o pernilzinho Então vamos ter pernil Vamos ter festa junina Vamos fazer o nosso arraiar O The Best Bull Can Mostra mais um pouquinho Aí Estamos arrumando aqui ainda Aqui não é monstra não, galera Aqui Aí os monstros aí O Shih Tzu Temos essa daqui que eu esqueci o nome dela Temos aqui o galinheiro Aí Beleza, meus amigos? Então é isso aí Temos ainda lá Os filhotes disponíveis ainda Da cruza do Do Tripper Com a Madri Os cachorros estão muito bonitos Quem quiser E algo diferenciado Os cachorros Olha, eu vou lhe falar No vídeo passado Eu mostrei eles Olha Tô falando pra vocês Corre Porque isso aí É coisa especial Gostei tanto da cruza Que eu já tinha falado pra ele Pô, não vou ficar com mais nada Se tiver que ficar com o filhotes Que não tem mais onde colocar Mas não consegui, galera Segurei uma fêmeazinha pra mim Tá bom? É... A outra fêmea Nós vendemos E tem uma outra fêmea Que vai pra substituir Uma cadela que nós vendemos por Renato Meu amigo aí do interior de São Paulo E a cadela apresentou aí Uma... Uma... Deformidade, né? E responsáveis que somos Nós estamos substituindo, então A cadela por outra Tá bom? Acontece Só que ninguém fala, né, galera? Os outros canistas Que é tudo, ó Mas aqui não tem isso, não Aqui é a verdade sempre Não tem mimimi Não tem conversa piada Infelizmente A cadela teve um probleminha Alheia a nossa vontade E por esse motivo Estamos substituindo lá A cadela do meu amigo Renato Tá bom, Renato? Final do mês agora Vamos fazer o penteado dela E em breve ela estará aí com você Tá bom? Vamos custear o transporte também Pra ir lá pro Renato Tá bom? É isso aí, galera Por hoje é só Hoje não tem como eu mostrar Os nossos dogas Porque como eu falei pra vocês Estou aqui no interior De Minas Gerais Recarregando as baterias Até o final do ano aí A gente vai dar um gás bacana Tem algumas situações aí Que em breve eu pretendo Confirmar pra vocês Se deu certo Se não deu Mas estamos trabalhando muito, galera Tá bom? Então é isso aí Reservas aí abertas Pra Triper e Era Filhote da Do Triper Com a Madrid disponível Tem um filhote lá, galera Que eu vou falar pra vocês também Que é Triper Versus Deitona Pensa num cachorro grande Bonito É esse, viu? Que cachorro bonito Tá com 60 dias Mais ou menos Olha Quem quiser Mas, gente Quem quiser de fato Me chama aí Que eu mando foto pra vocês Tá bom? Tem um Merle lá Que é a coisa mais linda Desse mundo Que eu queria muito ficar Mas, infelizmente Eu não vou ter condições de ficar Que é da outra cruza Triper Versus Labelle Também tem o macho lá disponível Tem esse Merle disponível também Tem um cachorro Com a maior daninhada Lá Tá com dois meses e pouco Eu faço um preço bacana nele Faz um preço de 4 mil reais Pra vender logo E nós estamos com muitos filhotes Mais filhotes pra nascer Então, não arrisca não Vem você também fazer parte Da família DeBest Não arrisca, galera Triper tá tirando onda Nosso multicampeão Dois últimos eventos Ele ficou no melhor Pit Monsters Da idade dele E no último agora Ele simplesmente levou tudo Melhor cachorro do evento Melhor Melhor na categoria dele Melhor tudo, galera Então E no outro também Ele ganhou como melhor Cachorro tricolo do evento também Foi o Triper Triper, cara Esquece Ele tá mandando muito bem Nas produções dele Então Quer alguma coisa diferenciada Vai por mim Não arrisca Vai no filhote do Triper aqui Que você vai ficar muito satisfeito Escuta o que eu tô falando, galera Não vai na conversa aí, não Vou mostrar um pouquinho pra vocês E se despedir Meus amigos Um abraço E eu fui Valeu, galera E aí Tá E aí E aí Obrigado.